Sim, para fazer-se bem numa entrevista de entrevista, primeiro tem que falar sobre si, falar das competências, falar dos objetivos que pretendes alcançar ao concorrer aquela vaga. Tem que saber falar bem. Não deve apresentar nervosismo, tipo, não pode demonstrar para as pessoas que está nervoso. Tem que estar confiante daquilo que está a fazer e confiante nas respostas que dá. Tem que estar bem apresentado. A forma também de se comunicar com a pessoa também conta. Não pode dar muitas voltas naquelas questões que a pessoa estará sendo feita. Não pode dar muitas voltas naquelas questões que a pessoa estará sendo feita.